A verdade é que eu não paro e não desisto boy Deste puto que andei à procura disto boy Cada queda eu não vergueiro, mano eu fico triste Recompensa e ponho amor em tudo o que eu conquisto boy Sou doente, sou doente, sou doente Recompensa e ponho amor em tudo o que eu conquisto Recompensa e ponho amor em tudo o que eu conquisto Não diga que nos tem três Em casa diga com estresse Que vem do sério e sem nada É bom que espero cantar Mas tudo o que é que é que dá Só para começar a vencer Segurei o teu caixão Que eu fosse a vida e eu não quero estar a ser da mão E até dos meus Grudei em caldo e cheiro Com a gripe e mais vivo ao andar de casa Atenção Para mim Para mim Para mim É o que és Para mim Para mim Para mim É o que és Se tens a inspiração És uma rainha para mim Se sabes dizer não És uma rainha para mim Se respeito a obrigação És uma rainha para mim Se te sentis assim E fós uma rainha para ti É o que tu és para mim É o que tu és para mim É o que tu és para mim Quero que te sintas assim Amor sem respeito não há Só mais ter aquilo que és para mim Só mais ter aquilo que dás É o que eu quero É o que eu quero